E a Gabriela Coelho do Portal R7 chega ao vivo com a gente no Conexão. Você acompanha a coletiva em que a ministra Carmen Lúcia comentou sobre a abstenção, né? Gabriela, conta um pouco mais pra gente sobre essa análise dela. Boa tarde pra você. Oi, Kelly, uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Pois é, no início da coletiva a ministra não tinha esse número total de abstenções. Ela disse que tinha ficado entre 28% e 30%. Logo depois que terminou a coletiva chegou o resultado final, que era de 29,26% de abstenções. Entre os estados, Goiás foi o estado com maior abstenção, de 34,43%. Seguido do Espírito Santo, com 33%. E o estado com menor taxa de abstenção foi o Ceará, com 16%. Ontem na coletiva a ministra reconheceu que houve esse aumento da abstenção do segundo turno, né, Kelly? E disse que vai fazer estudos e ver o que precisa fazer para aperfeiçoar e entender por que esse número aumentou. Ela citou que pode ter tido casos climáticos, muita chuva, né, no Amazonas e em Rondônia, que ela até citou, e outros problemas de transporte em razão do tempo. Ela disse que vai verificar, apurar cada local que teve números altos e trabalhar com esses dados.